E por quatro votos a um, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu anular nesta terça-feira a investigação das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado do senador, doutor Rodrigo Roca. Como vai, doutor? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, boa noite a todos. Bom, doutor, é uma discussão sobre o foro do senador, né, porque na época dos fatos, Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio, né, e aí o que a defesa contesta é que as primeiras decisões desse caso foram tomadas por um juiz de primeira instância, e aí não seria o correto porque ele teria direito a foro privilegiado. Eu pergunto ao senhor, nesse processo todo, já foi enfrentada a questão de mérito, ou seja, sobre as rachadinhas em si ou não? Ainda se restringe a uma discussão processual sobre o foro do Flávio? Ainda é processual, mas ela é bem significativa. Em verdade, a discussão de hoje não era sobre a prerrogativa de foro, isso já havia sido decidido, e teve aí uma reclamação interposta no Supremo Tribunal Federal, que ainda pede de julgamento. A questão de hoje foi do segundo pedido feito no Ibas Corpus, julgado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, e que se voltava estritamente para a invalidação, ou seja, a anulação de todas as decisões proferidas, vamos dizer assim, pela primeira instância, pela 27ª vara criminal, que foi quem praticou o maior número de atos instrutórios nesse feito. José Maria Trindade. Perfeito. O senhor repetiu o que fez a defesa do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, né? Usou um artifício jurídico para anular esse processo que eufemicamente é chamado de rachadinha, mas, na verdade, é peculato, roubo de dinheiro público. Quer dizer, o senhor teve toda a competência, a mesma competência dos advogados de Lula, não é isso? Eu agradeço pelo adjetivo, mas eu discordo do pressuposto da pergunta. Em verdade, não foi um artifício. Isso é a posição mais recente tomada pelo Supremo Tribunal Federal e também é a reiteração da jurisprudência da própria Corte Cidadã, do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, em verdade, não foi um artifício. Foi a correta interpretação da lei aplicada ao caso concreto, o caso do senador Bolsonaro é muito peculiar e deveria ser tratado não de maneira privilegiada, mas da maneira como reza a Constituição da República, a Constituição do Estado, do Rio de Janeiro, como rezam as leis federais, de maneira que nós sabíamos que, em algum momento, alguém iria nos ouvir. E ninguém melhor que o Tribunal da Cidadania, que é o Superior Tribunal de Justiça, para consagrar esse esforço e esse trabalho. Quanto à comparação com o caso do ex-presidente Lula, o senhor me permita dispensá-la, porque foi bastante diferente. Mas, de qualquer maneira, agradeço o adjetivo de competente. Augusto. Doutor Rodrigo, isso encerra o caso ou não? No meu entender, o mal-sinado e mal-chamado, por assim dizer, o caso das rachadinhas se encerrou hoje. Por quê? Porque naquele primeiro habeas corpus, que havia sido concedido pelo Superior Tribunal de Justiça também, houve a anulação da decisão que afastara o sigilo bancário, fiscal, etc. E por ela não ter sido devidamente fundamentada. Era muito específica. Mas a decisão de hoje, ela anula toda e qualquer decisão praticada e proferida pelo juízo da 27ª vara criminal. Enfim, da primeira instância. E com isso fica evidente e consequentemente esvaziado o tal processo da rachadinha. De maneira que eu não vejo como isso pode ser retomado se o próprio Superior Tribunal de Justiça, não neste caso, já a outra hora, havia dito que não se pode validar atos praticados por juízos absolutamente incompetentes, como era o caso da 27ª vara criminal. De maneira que, grosso modo, eu dou o caso como encerrado. Mas se a investigação recomeçasse, doutor, aí nesse caso, poderia haver uma sequência do caso ou também não? Pode, né? Volta e meia nós assistimos aí, de maneira atônita até, ressuscitam algumas investigações, alguns processos. Em tese, pode. No plano prático, me parece inviável. Mas vamos aguardar aí a próxima peça a ser movida pelo Ministério Público Federal, seja o federal, seja o estadual, porque, em verdade, o Supremo Tribunal Federal ainda não deu a última palavra tão somente quanto a questão da manutenção do foro especial, que é o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ainda pende de julgamento a reclamação interposta pelo Ministério Público do Estado. Então, não se pode dizer que quanto a esse tema, isso tenha sido resolvido. De qualquer maneira, qualquer que seja eleito o juiz natural da causa, não há mais uma causa. As decisões foram todas invalidadas. De maneira que me parece uma consequência lógica e natural desse feito, desse processo, desse processado, vamos dizer assim, caminhar para o arquivo. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Doutor Rodrigo, o senhor já conversou com o senador Flávio Bolsonaro e qual foi a reação dele? Conversei sim. Ele está, antes de feliz, aliviado, porque ele foi alvo de muitos ataques, de covardia, de toda sorte e sempre buscando o caminho da lei, da justiça, da ordem e as portas. Por mais que vozes isoladas quisessem prestigiar a Constituição da República e a própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro, forças de todo tipo se opunham à campanha do bem, a campanha de quem quer fazer o correto, a campanha de quem quer ser ouvido. Então, não se esqueçam que durante toda a investigação ele não tinha sido ouvido, que é um direito mais comezinho, mais elementar, que é dado a qualquer pessoa. Então, foi uma sensação de alívio, foi o que eu senti na voz dele, em meio à alegria. Acho que, numa situação dessas, aquele que suporta nos ombros o peso de uma demanda, de uma verdadeira via cruces processual, ele fica primeiro aliviado, vendo que... e feliz, porque está vendo que foi feita a justiça e a gente volta a acreditar. Porque, em alguns momentos, e não só nesse processo, mas em vários outros, chega um momento em que a gente começa a se questionar se alguém vai nos ouvir, se é preciso que se prove o óbvio. E já um grande jurista, um grande advogado, já havia me dito, eu posso falar o nome dele, uma grande figura, uma figura querida, idolatrada por todos os advogados, criminais, não só do Rio de Janeiro, mas do país. ele me disse, Rodrigo, eu era muito novo, ele falou, meu filho, você vai aprender que na carreira jurídica, como advogado, a coisa mais difícil do direito é você provar o óbvio. E chegou o momento que eu cheguei a me perguntar isso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo e agora eu dou esse caso como encerrado e, enfim, espero que isso tenha parado por aí, já chega, né? E para fecharmos, doutor, uma última pergunta, Guilherme Fiusa. Doutor Roca, na sua visão, quais foram as falhas em relação ao mérito do Ministério Público e do Judiciário do Rio de Janeiro? Assodamento. Foi tudo muito feito à base do sobressalto, por isso se esqueceram de ouvi-lo, por isso se esqueceram de dar vida aos direitos mais... aos direitos do cidadão, os direitos do homem, isso. Então, como foi tudo feito nessa base da pressa, da vontade de produzir algo, eles acabaram se atropelando. E isso foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça hoje, quando decidiu anular tudo. Se começou errado, certo, não poderia dar. então eu sempre tive essa convicção, não só eu, a equipe toda, a doutora Luciana Pires, a doutora Renata Alves, a doutora Juliana Miembar, todo mundo de mãos dadas e, enfim, outros colegas também. Nós sempre tivemos muita convicção de que isso cessaria em algum momento. Talvez não no Superior Tribunal de Justiça, a nossa expectativa era que o Supremo, em razão de alguns precedentes, tomasse a frente e decidisse o caso, se não dessa maneira, de uma forma muito semelhante. Mas o Superior Tribunal de Justiça, repito, reafirmou a sua função e a sua missão de corte cidadã e, enfim, pôs uma pá de cal, pelo menos na minha visão, nesse conglomerado aí de nada. Tanto papel para tão pouca coisa e não poderia dar, não poderia ter outro resultado.